O assalto com requintes de crueldade aconteceu dentro do ônibus da linha Icoraci Centro, quando ele passava pela avenida Senador Lemos, na Sacramenta. Os bandidos renderam os passageiros o cobrador e ainda bateram e feriram com uma faca o motorista. O passageiro instou sinal para a gente, o motorista encostou, os passageiros subiram, logo três elementos subiram empurrando os passageiros, já anunciaram o assalto e foram puxando bolsa de passageiros, foram ameaçando a gente, foi a maior agoniação mesmo lá. Puxaram faca, tentaram me furar, não conseguiram, furaram o motorista. Até agora não sei nem a situação do motorista, não sei o que aconteceu com ele. Pediram o celular, ele não tinha o celular e furaram ele. O motorista foi levado, foi resgatado pela SAMU? Aconteceu rápido, o SAMU chegou, a polícia chegou, bateu de frente com ele também e prenderam dois. Um momento bem difícil lá para vocês? Com certeza. Complicado. Tremendo até agora. Os bandidos, na fuga, acabaram encontrando uma viatura da polícia militar. A ação foi registrada pela reportagem da RBA, que também estava na área, e acompanhou a confusão próximo do Canal do Galo. O motorista do ônibus foi atendido pelos paramédicos no local e depois levado para atendimento hospitalar. Os bandidos foram presos e apresentados na seccional de São Brás. Com os acusados, os policiais apreenderam duas facas, dinheiro e a calculadora do cobrador. Confrontamos com os dois elementos que vinham correndo com a faca na mão e detemos os dois. E depois, supostamente, a gente vieram saber que eles tinham acabado de assaltar um ônibus da linha Icoraci Centro. E com eles estava toda a renda do cobrador e documento do cobrador também. Estamos aqui na seccional para fazer os procedimentos. Os acusados já têm registros no sistema da polícia por outros crimes. Marcelo Pamplona Bezerra, de 38 anos, disse que foi preso antes por arrastão. E Nailson da Silva Martins, de 19 anos, foi preso por assalto. Desta vez, eles queriam dinheiro para fazer farra e resolveram assaltar. Não sei lá o que foi lá não, senhor. E vocês dois, hein? Não, não, não foi lá não, acho. Foi lá não que foi lá não, senhor. Não tem mais alguém com vocês? Não sei, secretário, tal coisa lá, tal, porra e tal, senhor. Não foi lá, acho que foi lá não, não. Estava porra? Eu tô. Vocês estavam bebendo? Tá. Por que resolveram fazer assalto? É uma besteira da mente, meu. Pegaram a faca? E aí? Aconteceu. E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL